Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Games e galera, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês, hoje vim aqui agradecer a vocês por ter me apoiado aí depois que um hack qualquer e um sem o que fazer invadiu meu perfil e hackeou minha página do Facebook né que era a página do Xbox Classico Mil Grau, é onde eu só postava conteúdo mesmo do Xbox Classico Mil Grau depois que eu mudei o nome do canal aqui eu posto conteúdo de vários outros consoles né então eu mantive a página com aquele nome Xbox Classico Mil Grau porque era o que eu gostava né foi o nome que eu dei o canal logo no começo e eu tive que mudar por algumas coisas que vieram acontecer e eu deixei na página, achei que não poderia afetar ninguém até porque tem várias páginas escrito Playstation Mil Grau se foi sonista que fez, sei lá, ficou com birra e foi lá e hackeou minha página, cara, bom pra eles né sabemos que a marca Xbox é cada vez mais poderosa e mesmo sabendo que eu posto muito conteúdo de Xbox aqui, eu não sou sonista, eu não sou caixista nenhum desses, eu apenas gosto do console, posto conteúdo sobre o console porque realmente eu gosto de jogar em todas as plataformas e a minha preferência, claro, é o Xbox Classico porque foi um console que marcou muito a minha infância e até hoje é um console que eu gosto bastante e não adianta vir sonista querendo disputar sobre poder de hardware poder de venda de jogos e de certa qualidade com o Xbox Classico que cara, eu vou ter muito mais argumento pra poder mostrar que o console é muito poderoso mas como eu não sou esse tipo de cara que perde tempo discutindo sobre console eu prefiro ficar na minha né, não tem que ficar disputando nada com ninguém até porque todo mundo sabe que o console é muito bom enfim, quero agradecer vocês pelo apoio, eu sei que essa comunidade é muito forte né muitas pessoas que gostam do Xbox, que tá aqui né, que gostam do Xbox Classico eu sei que gostam das duas plataformas, são pessoas bacanas, pessoas que tá ali pra jogar não quer saber de marca, qualidade de imagem cara, tá aqui pra jogar, então isso é o que importa né bom, eu criei uma página escrito Rodrigo Games também né tirei o nome Xbox Classico, agora eu coloquei Rodrigo Games criei a página, coloquei outros métodos de segurança também né em duas etapas pra ver se não aconteça de ter hacks novamente lá né perder tempo pra poder escolher uma página tão pequena mas assim, era pequena mas tinha conteúdos importantes né vamos lembrar bem disso né mas enfim pessoal, eu vou criar, eu criei essa página na verdade né Rodrigo Games, pra vocês irem lá, seguem a página de novo postarei conteúdo de Xbox Classico lá e lembrando, eu vou upar muitos dos vídeos do canal lá pra esta página pra todo mundo que, as vezes tem, sei lá, as vezes trabalha muito tá mais logado no Facebook, ter acesso a esses vídeos né quando eu fizer um tutorial de Xbox Classico eu vou upar lá também vou fazer gameplay e colocar lá também quero que essa página volte a ser como era o Xbox Classico Mil Grau apesar que eu não entrava muito né mas eu sempre dava um jeito de tá respondendo todo mundo lá na página Xbox Classico Mil Grau em relação ao conteúdo, eu vou tá fazendo pra ambas as plataformas né tanto o YouTube, tanto o Facebook né e pra poder manter vocês sincronizados aí nos conteúdos e que vocês não percam nenhum desses conteúdos aí por falta de vídeo ou de uma informação que talvez passe por vocês né como muita gente me pergunta sobre o Xbox Live né o projeto da Insignia eu não sei ao exato que dia, quando que eles vão tá liberando o acesso pra gente tá jogando online no Xbox Classico esse é um assunto pra outro vídeo eu vou ainda pesquisar como é que tá a situação desse projeto vou conversar com o Lush né o Lush, o que eu não sei mais ou menos o nome do rapaz lá bom, vou conversar com ele pra saber como é que tá o andamento se ele vai liberar isso aqui pro Brasil, pra gente e tal porque querendo ou não é um projeto que realmente vai mudar a história mas se ele liberar pra gente vai ser melhor ainda, beleza? então, forte abraço pra vocês e vou deixar o link aí da página Rodilo Games se inscreve lá né, siga lá a página né e continue focado aí que em breve vai ter muito conteúdo bom valeu, tamo junto, abraço